bom dia meus amigos traders hoje é sabadão dia 3 do 8 11 25 da manhã ok fazer mais um vídeo aí sobre o posicionamento semanal vou tentar fazer hoje sábado de manhã para dar tempo da galera vir no final de semana né estou postando muito no sábado à noite domingo então ficou um pouco mais de tempo é mas antes eu queria agradecer mais uma vez aí pelos comentários puta que pariu que semana maravilhosa em essa semana nem várias paridades aí caminhou bem deu uma enroscada no início mas depois de uma bela de uma caminhada deu pra pegar mais de 3 mil pontos a semana show de bola para ele agradecer os comentários aqui no youtube no facebook medicina também no facebook que quando eu faço as entradas às vezes eu posso umas fotos quando acabei de fazer a entrada eu posto lá vocês podem acompanhar por lá também entendeu e bastante gente comentou lá comigo também no facebook que está usando exatamente como eu estou fazendo aqui tem dado certo mano show de bola show de bola fico muito muito lisonjeado saber que estão impactando aí no crescimento de todo mundo aí puta que pariu bora lá vamos todo mundo caminhar junto nessa nessa batalha que é o forex aí demorou então é eu queria que quem está acompanhando mesmo aí usando certinho usando batalha como eu estou fazendo comenta nos vídeos comenta não aqui nos comentários abaixo é quantos pontos que você pegou essa semana aí entendeu foi aí peguei tantos pontos hashtag tantos pontos só pra mim isso aqui é um feedback né cara pra mim saber se está mesmo surtindo efeito com a galera aí se não ele me ajuda a continuar aqui né isso aí é uma motivação né eu vejo que está ajudando mesmo a galera então ela não estende muito vídeo bora lá é para o posicionamento semanal então eu já fiz aqui para não gastar muito tempo em fazer essas coisas então eu já acabei colocando compra e venda nos locais aqui para ficar mais didático aí zona neutra tal é entrada no 50% eu faço esses esses riscos né na nos 50% para ficar mais ilustrada e mais fácil de enxergar e para a galera entendeu e olha só todos isso que você vê aqui né que é o acompanhamento semanal no fechamento da semana semana fecha o pau coloco uma vertical para mim ver o movimento semanal também olha só qualidade semana passada ficou enroscada olha então resumindo esses riscos que você vê aqui era semana passada lembra também não poderia vender aqui ó aqui é o canal nesse até o que eu atualizei o canal para as consolidações dessa semana então se enxerga mais ou menos dessa forma né na ponta desse risco era um canal lembra na semana passada na ponta aqui era o canal de baixo entendeu então onde que dava a venda aqui da da semana passada de uma venda legal aqui ó entendeu então deu para pegar quem pegou e pegou belos movimentos aí que eu vou comentando conforme for aqui então bora lá para cá de jp y sempre eu comentei isso para sempre que vocês for vendo as outras entradas as outras paridades vai dar para ver o a movimentação bacana aí é que eu consigo enxergar só de bater o olho mas é assim que vocês vão pegando o jeito praticando riscando rabiscando põe zona neutra cara mas isso aqui é só trampo velho vamos fazer da forma ainda mais clara para você entender não mais para quem está começando aí fica bem bacana isso daqui você bateu o olho já saber onde você vai comprar você vai vender e por aí vai então para cá de jp y aqui tá bem claro o fundo pra mim ó um topo aqui já o preço roscou bem essa região depois ele voltou buscar livre pipocou depois ele botou nos 50 aqui então que pra mim é um fundo bacana último fundo da semana e aqui um topo quantos pontos deu aqui vamos ver a melhor 290 ponto mais ou menos um canal nem muito grande nem muito curto em pontos e um canal é visuavelmente bacana aqui né nem muito longo e muito estreito que eu fiz só achei esse topo e fundo projetei para cima e para baixo projetei os canais olha só com que ele vai partir desse em que eu fiz agora a partir desse fundo estou eu fui jogando total total para sempre abaixo e olha só como que ele já vai pegando nas regiões mesmo ó cv então bacana esse canal tá bem válido ele projetando ele conseguiu pegar umas regiões bacana então para compra aqui para semana que vem cada jp y ficou aqui ó 81.0 40 rompimento dessa região aqui ó dá uma compra o primeiro dessa região e negócio buscando dois níveis depende como preço vai se surfa mais depende do seu tempo esse vídeo aqui eu vou focar mais nos pontos de entrada e de venda né é saída é aquele negócio que eu sempre falo busque dois níveis se o preço dá para ir mais você vai um sub ciclo e por aí vai mas vamos focar mais nos pontos de entrada e venda e para vendo o que que acontece aqui eu coloquei aqui esse 50 por cento olha que queda maravilhosa né então o que acontece se ele abrir um gap aqui em cima voltar a cair romp na região de 80.620 já pode dar uma venda aí a não tô não tô seguro cara de vender aqui mesmo história repetição repetição cara a gente faz a mesma coisa toda semana a gente trabalha com probabilidade então a não tô seguro ou vender aqui nesse fundo cara show de bola não tá errado tá certo também entendeu aí a venda mais segura seria por torno de 80.467 show de bola mesmo esquema buscando os níveis e por aí vai também uma piadinha aqui ó de fácil entendimento e faça os seus aí depois compara pra ver se ficou legalzinho bacana ou tá muito longo se cara colocou aqui em cima já ficou muito longo então quando você tiver puxando isso esses canais cara outra dica você já por exemplo eu vi aqui ó ó 280 ponto pô o meu stop vai ser de quanto em torno disso não é uma matemática exata aqui mas em torno de que em torno de 500 pontos vai ser meu stop você concorda que se eu entrar aqui você não vai conseguir entrar na risca exata depende muito onde a vela fechar e tal entendeu então mais ou menos nessa região aqui você entrando colocando o seu stop acima da zona dentro aqui ó tá vendo vai dar isso então já consegue se basear mais ou menos pô esse canal tá muito longo cara meu stop vai ficar longo tal você rabisca pô não ficou bom muda a justa já pensando na estratégia lá na frente também isso te ajuda entendeu a identificar aqui a a tentar pegar um stop mais barato ou não se não der boca o top colocar beleza cara essa paridade aqui para essa semana aqui eu vou analisar direitinho para mim entrar senão vou tomar um stop muito alto depende muito da pernada se tiver uma tendência muito forte isso daí te ajuda esse indicadorzinho aqui também tá também tá ajudando legal é no momento da sua entrada se você analisar que ele tá todos os time frame aqui a favor da sua entrada pô já é um fortalecimento para sua entrada né então fique atentos esses detalhezinho né para ir ajudando aí no desenvolvimento dos canais bom sempre h1 tô fazendo aqui né bora lá é cá de chf bom também aqui ó aqui era uma uma compra uma venda né dava nesse risco aqui que o canal tava aqui em cima mesmo aí não rompeu ele bateu ali não rompeu a zona neutra daria uma venda no 50 no na zona neutra aqui né porque aqui era nosso canal de referência na semana ainda foi daqui ao lado para o final da semana e você vê né como que não rompeu esse topo entendeu não não rompeu ó se você comprou aqui ó aí é poderia ser que gerasse um estoque nesse 50 por cento mas talvez você estaria no 0 a 0 aqui ó você tem que ficar esperto nessas compras 50 por cento para você tentar proteger ela ela rápida né que pode ser que reverta então aquele negócio da compra segura ou vendo segura lá que eu comento né então vamos lá para essa semana aqui onde eu achei um fundo aqui nessa e esse último toque que porque eu coloquei aqui não fechamento eu coloquei aqui no fechamento aí eu achei que ia ficar bem curtinho tá vendo 195 pontos visualmente até que tá legal mas tá muito curtinho ainda então coloquei na sombra da vela não tá errado você por aqui o aqui você entendeu então esse jogo de cintura que você tem que fazer né porque não é um exato que o negócio né uma matemática exata ele sempre vai vai ser meio ajustável de acordo com o olhar de cada um aí entendeu então que eu fiz aqui achei esse fundo na região de 0.74 187 aqui pra cá cá de chf e um topo também que segurou bem olha essa sombra aqui ó deixou martelaço aqui velho então puta mas é uma região legal preço voltou ele de novo pô respeitou lindo voltou nos 50 respeitou de novo então show aqui pra mim é um topo e fundo projetei ele pra cima e pra baixo olha só com que ele bate nas regiões carol bateu aqui ó bateu aqui aqui ó olha isso olha aqui em cima também ó pô show esse canal pra mim tá bem vale então compra pra mim ficou aqui pra cá de chf aqui a zona neutra ele tá nesse canal de referência lembra sempre o canal que o preço está é o referência anterior zona neutra comentar vindo essa pernada de baixo referência zona neutra então a minha compra tá bem longe de compra aqui eu creio tá mas vamos aguardar abertura claro mas olha a pernada linda aqui ó como ele já tocou aqui e já passou 50% se ele abrir um gap aqui ou do jeito que ele tá aqui voltar a descer o que que você pode fazer aqui você pode já com que já ele meteu uma venda aqui entendeu e agora eu vou tomar bem daqui desculpa aí pessoal cidade de interior é isso aí mesmo é trator na rua bora lá então resumindo se ele abrir um gap aqui o que ele tá aqui abrir e voltar a cair já pode já te autoriza vendendo 50 por cento aqui na região de 0.74 308 uma venda a não tô seguro entender aqui cara que tem esse fundo aqui pode ser que ele segure larga um fundo duplo aqui e rever então aguarda romper uma velhinha bacana romper esse fundo venda então a venda segura fica pra 0.74 1.7 bom é isso aí vou pra próxima não ficar muito longo eu vou tentar fazer várias aqui porque eu vejo que tem bastante gente que opera várias então ajuda aí a galera né gbp usb também olha isso ó todas as paridades deu um movimento legal de início da semana que várias delas cara olha semana passada a gente que se posicionado aqui não já entrou já entrei vendido aqui já já pegou um belo movimento aqui ó então vamos pra semana aqui essa aqui ó você vê que no final de semana ele ficou meio que meio que consolidado aqui meio que enroscado quando ele faz isso é nessas horas que fica meio chatinha aqui pra você encontrar um fundo de topo então você tem que dar uma rebolada aqui velho tipo assim ó porque que eu coloquei a zona neutra aqui em cima você pode tá falando pô o canal aqui não tem aqui embaixo de mim ó que ele já rompeu sim aqui não era pra zona neutra aqui já já teria comprado certo beleza não tá errado também se você considerar aqui como canal de referência mas como ele não rompeu legal e fez um fundo duplo aqui cara isso daqui é para 7 né velho isso aqui é sinal de reversão fundo duplo e eu não ficaria muito à vontade de comprar aqui se eu considerasse aqui com zona neutra certo eu juninho lá velho não vou com um vou já comprar aqui porque tem isso aqui também ó tá vendo aquele consolidou legal aqui nessa região então essa região inteira que ele tá brigando pode ser que ele retorne aqui então uma compra mais segura vai ser aqui mas não tá errado você já comprar aqui nos 50 por cento por exemplo que se você considerar isso como zona neutra entendeu que eu tracei o canal aqui ó como é gbp cara olha só se eu traço um fundo aqui ó e põe aqui ó olha só o canal com 600 pontos então o meu estoque vai ser de 1.200 pontos você entendeu então essas paridade cara se você tiver na dúvida trace aí bonitinho rabisco vai acompanhando na dúvida não opera na dúvida você protege o capital não operar é operar também que você tá acompanhando você tá protegendo seu capital não faça nada na dúvida entra você tem certeza cara a gente tá aqui para chegar dinheiro fora né então desculpa onde que eu me identifiquei que um legal para mim eu achei isso cara eu tô considerando esse daqui como referência que ele ficou maior parte do tempo aqui dentro foi um comprimento muito muito superficial que ele fez aqui né já voltou trabalhar nesse canal então ele tem um topo um topo um topo aqui região então ele romper essa região inteira aqui para mim ó eu já posso cometer uma compra aqui protejo que vou ficar ligeiro para proteger nesse cinquenta por cento por quê por causa dessa desse topinho aqui né pode ser que ele repique aqui e volta cair já vou tá protegido então nessas né esses casos que não tá tão claro assim se fica meio na dúvida tem de fazer isso você entendeu dá essa rebolada aí você se encontrar num ponto de venda e compra mais seguro e lógico se você executou a compra ou a venda tente se proteger rápido nessas horas aí ou no hotel né protege seu capital sacou então é para gbp usb aqui para compra para mim ficou aqui ó em 1.21923 e para venda olha só para venda aqui ó aqui posso vender cara também romper o fundo aqui ó mas uma venda segura para mim vai ser romper esse fundo aqui ó nos cinquenta por cento desse canal aqui ó seguindo tendência retomada certo eu vou ficar mais seguro vender aqui ó só por causa dessa enroscada que deu então a região de 1.2789 uma venda aí aqui para gbp usb então bora para a próxima que gbp jpy nessa aqui foi maravilhosa até postei no face ainda ó eu já vendi aqui ó foi no cinquenta por cento acho que foi aqui ó paguei o risquinho mas deu para pegar uma bela de uma pernada aqui maravilhosa até postei no meu fez vocês dá uma olhada lá mas ó darei para ficar na operação até agora só deu essa corrigidinha aqui ó e já voltou cair ó aquele negócio cara andou bem porra mano mil pontos no treino velho mas eu vou fazer mil e poucos pontos aqui ó então você pode já pegar o tempo um treino maravilhoso cara então essa semana qual que é os pontos para essa semana aqui ó aqui para mim mostrou um fundo legal na região de 129.0104 a gbp jpy então um topo aqui para mim também tá bem claro ele pipocou aqui várias vezes nessa região aqui ó de 129.793 então eu projetei esses canais para cima e para baixo aqui resumindo a nossa zona neutra o canal anterior tá vindo a pernada aqui olha como que ele invade a zona neutra entendeu então aqui como ele tá nessa pernada de baixa o nosso canal anterior é esse aqui é o zona neutra então a nossa compra tá meio longe de compra aqui né mas vamos aguardar abertura compra ficou para 130.492 aqui para romper essa região uma compra uma venda se ele abrir um gap aqui em cima como ele já tá acima do canal dos 50% desse canal aqui que o canal de referência já autoriza uma venda aqui certo como ele já tá acima ele vai abrir aqui por exemplo vai voltar a descer retomada de tendência então então que autoriza uma venda aí na região de 129.486 aí ó 440 nessa faixa mais ou menos uma venda a não tô seguro de vender aqui cara olha esse fundo pode ser que ele segure aqui faça um pouco um fundo duplo aguarda cara faça uma venda mais segura venda aqui embaixo tá ok aí fica para 129.104 uma venda mais segura para gbp jpi mas vamos aguardar abertura e acompanhar bonitinho que negócio operar logo na abertura é foda por causa de espera e fica meio doido depois depois de umas horas aí ele já normaliza e bora para o game e euro áudio e euro áudio também não ficou meio que o canal mais pra curto do que pra longo mas repara que você viu essas paridade ó tem uma pontuação dela também não 370 ponto então o stop vai ser o dobro disso então eu tento dar minha minha rebolada aqui olha aqui ó também na semana passada o top tava aqui e o fundo tava aqui nesse risco ó aí ó deu a compra aqui ó com pelo 50 deu uma pernada lindinha aqui ó depois voltou a cair de novo voltou a subir então aqui agora nesse momento aqui pra euro áudio dessa semana quando eu achei um topo olha lá onde foi bater a sombra da vela mas você viu que os canais já é grande aqui para certas paridade para eu então então o que eu fiz aqui ó eu achei um topo aqui ó onde várias sombrinhas tocou e segurou bem na região de 1.63 543 e um fundo para mim ó não coloquei aqui no fechamento tá vendo ó se eu pôr no fechamento olha o tamanho do canal que ficar entendeu então que eu fiz ó nem no fechamento dessa vela coloquei nem lá nem cá porque ó mais ou menos aqui ó é uma região onde segurou aqui e eu segurou esse fundo é uma uma região aqui né não é um número exato então aqui uma região de 1.63 179 já ficou um fundo para mim bacana já segurou aqui segurou aqui já tá válido para mim projetei ele para baixo para cima então olha como ficou legal ó segurou aqui olha aqui ó segurou ó tá vendo ó bateu certinho com outras regiões lá atrás do preço olha só então essa expansão tá muito válida para mim show de bola onde que ficou aqui para mim venda como ele tá aqui nesse canal de referência canal que tá no momento lembra canal anterior zona neutra aqui zona neutra nossa venda ficou por volta de um ponto meia dois oitocentos e dezesseis show a nossa compra seria e como ele já passou aqui do 50% do canal ele rompeu para baixo se ele bater aqui repicar voltar a subir autoriza uma compra aqui é tomada de tendência por volta de um ponto meia três três sessenta e cinco a não tô seguro em comprar aqui cara guarda romper esse topo do dedu da semana passada aqui ó rompeu aqui compra compra mais segura um ponto meia três cinco quatro três aqui ó para euro áudio e agora desculpa se eu tô falando rápido aqui como eu analiso bastante paridades aqui para não demorar muito vídeo então tá bem claro aí o mapear mapeamento um canalzinho aí ó tá vendo ó se você for entrar aqui na venda pau de uma venda aqui só zona neutra ficar aqui ó o seu stop oitocentos pontos mais ou menos entendeu então você tá vendo que já ficou um canal ficou um stopzinho meio pá não ficou legal cara esse stop aqui não vai caber no meu gerenciamento não opera essa paridade vai para outro entendeu e bora para a próxima aqui gbp áudio esse gbp é assim cara gbp eu e os canais são sargadinhos pontos olha aqui também que lindo semana passada na extra só aqui tava no canal de referência e aqui zona neutra mas se você considerasse esse aqui ó como zona como canal de referência por causa disso aqui gera zona neutra rompeu aqui já deu a venda aqui ó e essa foi maravilhosa essa pernada que eu peguei eu deixei pegar um take bem aqui embaixo nunca mais eu até fiquei contente causa disso depois ele retornou tudo falei nossa essa aqui vai entrar para a história né mas vamos lá para essa semana aqui agora a gente nunca sabe onde vai depois que dá uma bela domesticada dessa porra velho vai corrigir cara uma hora de corrige né mas a gente nunca sabe então é aquele negócio é bom ver aqui ó olha também essa daqui também também ficou meio estranho ó quando ele sobe corrige muito sobe corrige muito aqui fica meio perigoso porque você entra ele já te tira sempre que tira bacana quando ele vai assim né aí é uma mão com açúcar né mas nada é fácil aqui no fora né então aqui ó o que eu achei aqui no topo pô aqui eu dei uma bela de uma rebolada para achar um dos meus pontos bacana aqui o que eu fiz aqui ó coloquei na ponta da sombra aqui e onde seria meu fundo pô meu fundo aqui cara aqui não ficou legal tá muito muito curto aqui ficou muito longo se eu colocar aqui e aqui também fica longo você entende um fundo aqui um topo aqui também fica longo nossa eu fiquei meio cara eu vou fazer o que ah vou pôr um topo aqui que é realmente o topo da semana e um fundo aqui vou achar a onda se eu colocar aqui fica curto então achei esse esse ponto aqui ó onde eu segurou aqui segurou aqui tá vendo ó aqui também ó ó aqui aqui tá e ficou um canal e vamos ver em novecentos pontos cara ainda assim ficou um cara grande o stop vai seu dobro disso em torno disso né então cara bacana para mim ficou ficou muito alto para você os pontos e se você deixar mais curto que isso cara vai 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 te complicar aí vai dar muita entrada então é porque tá corrigindo grande vai te tirar rápido aí você vai ficar com medo de ficar entrando ele te tira você vai entrar de novo te tira é complicado então quando também aqui no duvidoso proteja seu capital não opere então pra mim aqui ó ficou uma compra na região de um ponto setenta e nove zero noventa e dois ou se ele abrir um gap aqui ó abri aqui embaixo vai retomar tendência a compra até coloquei aqui ó 50% do canal já dá uma compra 1.78 866 já daria uma compra também a compra segura é lá em cima se você tá com medo de comprar que ele vai pipocar ali compra segura a venda abaixo da zona neutra como ele tá na pernada de alta aqui né zona neutra minha aqui embaixo a venda ficou por volta de 1.78 244 aqui ó a gbp áudio então churibola mapeadinho vamos ver uma aqui também ó os estudos semana passada ó o topo tava aqui tava um topo aqui tava um fundo ó então como ele tava abriu aqui pipocou aqui em cima e voltou tá vendo ó aqui já deu a venda seguindo 50% do canal stop lá em cima lindamente para essa semana fundo aqui tá bem claro né segurou aqui segurou aqui então 0.86 248 um topo aqui também tá bem clara quantos carros pontos deu 295 bacana bacana em pontos e bacana visualmente nem muito grande nem muito curto tá vendo esse é um ponto muito válido o preço segurou várias vezes projetei para cima e para baixo olha essa expansão ó como que ele respeita até na semana passada ó então essa expansão tá válida para mim regiões aqui de compra e venda como ele tá numa tendência de baixo bem bacana aqui ó tá mais para venda aquilo que para compra mas vamos aguardar abertura compra aqui por região de 0.86 841 romper essa região aqui dá uma compra e por exemplo tá aqui se ele abrir o gap mesma coisa pra cima aqui ou ele abrir e vir pra cá e voltar a cair autoriza uma venda no 50% 0.86 383 a venda a não tô seguro cara tô seguro aguarda aguarda romper aqui o fundo e mete uma venda mais segura aqui por volta volta de 0.86 248 para mzbk deixa eu só ver o negócio tá vendo que eu citei no vídeo passado esses movimentos cara só que é correção de fibra velho dá uma estudada aí em correção de fibra essas coisas mas se bem que a estratégia afirmante já tá englobado isso né para tal fibro mas para você ver esses movimentos eu adoro isso aqui cara quando ele dá essa perna linda aí ele vem começa corrigir começa fazer fundo topo mais baixo que o anterior rompe dois canal cara é batata bicho que ele vem é batata assim né que ele vem corrigir 100% do da do movimento de alta você pode reparar várias vezes ele faz isso ó tá vendo ó então eu reparo bastante nisso ele subiu depois ele corrigiu certinho que 100% do da dessa perna de alta então você tá assim dessa perna começou a fazer uma vela bonita cara um ele vai vai corrigir esse movimento de alta é fibonassi né é uma nossa show de bola bom então para ele ficar de é isso ao de cade também ó bacana semana passada o topo tava aqui nessa região aqui no risco o fundo tava aqui lembra aqui era 50% se ele retornasse para cima dos 50% e retomar as tendências venda aqui ó pegou a pernada entendeu então vamos para essa semana aqui tá bem claro também ó o fundo ó fundo que tocou várias vezes aqui então aqui para mim um fundo bacana 0.89 719 pra audicard e o topo que também pra mim tá bem bacana 0.972 aqui quantos pontos de canal 350 pontos ó tá vendo canalzinho já meio sargadinho e visualmente não tá muito longo né tá mais ou menos fica as velhinhas também pequena aqui ó o preço também marrado né aqui que ele foi dar uma bela de uma e da nosso favor mas achei os canais que a gente tem pra cima e pra baixo o nosso canal de referência nesse momento é esse canal aqui nossa zona neutro canal acima então uma compra tá bem longe de compra mas vamos aguardar abertura uma compra ficou por volta de 0.90 400 e uma venda ficou aqui ó se ele abrir o gap mesma coisa voltar retomar tendência você vem semana passada agora todas as minhas entradas foi quase a maioria que foi nesse 50% que eu tô mostrando aqui ó e caminhou bem mas aquele negócio a gente nunca sabe que a gente trabalha com probabilidade agindo da mesma forma toda semana e os treinos e vai acontecendo então aquele negócio venda aqui retomada de tendência por 0.89 914 a não tô seguro cara então a venda segura seria aqui por volta de 0.19 719 e a compra aqui mas vou aguardar abertura quem sabe ele já olha aqui como tá forte a tendência em todos os times que a gente tem uma visão é bem nova pernou corrigir rompeu essa pernada cara é batata que desce e é vou comprar ncd usb então galera eu quando eu dou essa olhada assim na da quatro eu falo que opera dá uma cinco porque eu faço gerenciamento todo no h1 entendeu mas quando eu tô assim operando dou uma olhadinha para ver essas isso que eu tô falando agora aqui né esses movimentos assim aqui eu acho bem bacana de operar simplesmente para isso mas eu faço tudo em h1 aqui ó entendeu só para te dar uma visão macro do que tá acontecendo isso que ajuda como a gente aperta swing né mais posicionado dá uma ajuda então ao de jpy olha que maravilhoso aqui ó o topo tava aqui pra semana passada né e o fundo aqui ó tá vendo ó ele subiu bateu no 50% aqui ó e voltou cair então deu a venda nesse fundo e olha ele abriu fez o fundo aqui deu a venda esse fundo aqui nossa senhora pegou esse movimento todo aqui quem segurou o trade né não deixou pegar antes ou buscou dois níveis e assim vai é aqui pra áudio jpy então a minha um fundo tá bem claro aqui pra mim não segurou bastante aqui ó então 72.351 fundo um topo que eu poderia ter colocado aqui ó nesse fechamento poderia cara mas você vê ó ficou meio curtinho demais vai dar entrada pra cacete isso aqui eu tentei esticar mais ó coloquei aqui nessa sombra aqui ó dessa vela verde que coincidiu com esse topo esse toque aqui ó dessa sombra então é uma região pra mim 72 pontos 639 quantos pontos ó 300 pontos cara ainda visualmente ele ficou curta até nem logo nem muito nem muito não nem nem assim né ficou mais pra curto na minha opinião mas vou bora lá projetei aqui pra cima e pra baixo o nosso canal de referência nesse momento o canal abaixo aqui zona neutra o canal acima então também hoje de compra porque a tênis está forte de queda aqui né mas vamos aguardar a abertura por com a região de compra aqui por volta um rompimento dessa região de 72 pontos 913 uma compra aí ele abre no greta abriu aqui em cima aqui desceu retomada de tendência venda ele te autoria a estratégia autoriza vender por volta de 72.496 ele rompimento dessa região ou assegurou bem aqui cara não tô seguro não que negócio aguarda venda segura aguarda aqui ó romper 72.351 vai errado você tá seguindo a estratégia ver maravilha é vamos ver aqui hoje de ver olha aqui também ó semana passada o top tava aqui o fundo tava aqui ela rompeu 50 por cento já aqui ó que essas linhas que eu traço é de 50 lembra tá aqui dessa semana então rompeu 50 já deu a compra aqui ó pegar uma pernadinha então essa semana tá claro que tá aqui pra mim esse topo ó pra eu nem zb tá claro aqui ó um ponto setenta cento e setenta e sete segura duas vezes bimba tô agora um fundo aqui pra mim ó tá bem bacana aqui quantos pontos deu olha só velho olha isso 430 ponto stop vai ser duas vezes certo e visualmente ficou até que curtinho entendeu então o que eu fiz aqui ó projetei ele para cima e para baixo olha as regiões ó segurou aqui ó aqui ó olha olha que lindo ó ó incidiu até com semana passada então essa expansão essa expansão aqui de quatrocentos pontos quatrocentos pontos aí a válida para mim para eu dizer de uma venda para mim aqui ó ficou na região de um rompimento da região de 1.69 304 uma venda aqui e se ele abrir ó como ele já tá para baixo dos 50 por cento desse canal de referência então ele com certeza que vai dar uma pipocada aqui ou aqui voltar a subir né mas aguarda vamos ver não é certeza a gente não sabe mas ele vai te autorizar se ele voltar a subir vai te autorizar uma compra aqui um rompimento de 1.69 962 aqui por volta disso se você comprar aqui cara se proteja rápido porque pode seguir pipoca que negócio seu gerenciamento escolha como você vai fazer sua rotina e execute ela finalmente exatamente igual toda semana entendeu a compra segura cara compra segura vai estar aqui em cima agora guardar se romper aqui em cima para me comprar show então fica para um pouco 70 177 para ir em zb bacana tá meio longe de venda mas topo duplo vamos aguardar como vai abrir e o jpy olha isso cara que movimento novo nossa semana passada tava aqui ó não rompeu o topo semana passada tá vendo nosso topo tava aqui ó aqui e aqui aí o que que ele fez tocou lá mas não rompeu autorizou nossa venda aqui ó pegou esse movimento de baixo olha 2500 pontos mais ou menos aí que pra mim pra essa semana ele já segurou bem nesse fundo de 118.259 legal um topo aqui pra mim tá bem claro aqui pra mim né uma região aqui então quantos pontos ficou aqui pra mim mais 300 pontos bacana nem muito longo nem muito curto visualmente ficou legal show projetei pra cima e pra baixo o nosso canal de referência aqui é esse no momento então o canal anterior à zona neutra nossa compra ficou pra 118.779 e uma venda se ele abrir um gap aqui em cima retomar tendência a venda ficou pra 118.383 o rompimento por volta dessa região ah não tô seguro em vender aqui cara espera romper o fundo venda segura aqui embaixo por volta de 118.259 belezura eu no jpy e zb jpy ó também ó você vê cara quantas paridades que bateu aí nosso gerenciamento de semana passada olha essa aqui velho verdade essa aqui ó olha que lindo ó aqui pra nós tava um topo né nesse risco aqui tá diferente os riscos lembra porque eu ajustei pra essa semana mas tava assim né aqui tava um topo e aqui tava um fundo então projetando esse canalzinho acima dava aqui certinho ó nossa zona neutra olha que lindo porque zona neutra estilo de bola né velho ele veio cara ele tocou na zona neutra e não deu a compra se ele fecha uma velhinha aqui acima ia dar uma compra esse canal bateu certinho ia dar uma compra mas ele não deu resumindo deu uma venda aqui ó da retomada de tendência onde eu marquei aqui certinho a venda deu aqui peguei esse movimento maravilhoso aqui também essa semana foi sensacional cara então pra essa semana pra essa semana segurou aqui ó segurou aqui beleza um fundo pra mim 69.538 um topo eu coloquei aqui ó nessa velhinha aqui mas um pouco pra cima aqui quando que segurou também ainda porque ó olha em pontos com 274 ainda ficou até que meio curto você vê mas tá bom visualmente tá legal ó ele tá se eu colocar ele aqui por exemplo ó nesse outro fundo aqui ó ele vai ficar muito grande visualmente pode ser que em pontos fique legal mas ó em pontos ó 390 mas visualmente vai ficar muito comprido vai demorar pra dar umas ordens aí sacou então o que que eu fiz rebolei aqui cara coloquei aqui projetei pra cima e pra baixo aqui esse canalzinho nossa nosso canal de referência tá aqui embaixo nossa zona neutra do canal anterior nossa compra ficou por volta do rompimento da região de 70 70.070 para ele dizer de jpy se ele abrir o gap retornar para a tendência a venda ficou aqui 69.671 ah não tô seguro em vender aguarda o rompimento do fundo da semana passada a venda segura por volta de 69.538 nossa querida usdjpy agora olha aqui semana passada ó o fundo o topo tava aqui e o fundo tava aqui certo então daria uma compra aqui ó deu uma compra ó você saiu aqui no 0 a 0 no no nesse né no 0 a 0 provavelmente ou quem faz no sub ciclo né que é mais você consegue surfar um pouquinho mais você sai um pouco antes depende muito cara difícil dizer isso né por isso que tem que fazer teste né às vezes vai funcionar bem às vezes não então você tem que se encontrar do jeito que você vai fazer e fazer finalmente da mesma maneira sempre entendeu e aí depois olha onde deu outra nova venda aqui mais para o final da semana né quase dois mil pontos de queda hein então aqui pra mim ele segurou bem essa região aqui ó de 106.532 e aqui coloquei um topo aqui ó onde ele fez um fechamento aqui segurou bem o preço você pensa que essa sombra bateu ali segurou pô quantos pontos deu aqui ó 295 pontos nem muito grande nem muito curto visualmente ficou legal projetei essa expansão para cima e para baixo olha aqui quando ele bateu ainda nas regiões da semana passada então essa expansão esse nível de expansão é válido tá bacana então a nossa compra aí para o SDJPY ficou o rompimento da região por volta de 107.117 se ele abrindo o gap mesma coisa ele abrindo o gap voltar a descer retomada de tendência rompimento por volta de 106.668 dá uma venda rompimento dessa região ah não tô seguro beleza mesma coisa espera o rompimento abaixo e faz a sua venda aqui uma venda mais segura por volta de 106.532 mas vamos aguardar né que deu uma queda muito forte vamos ver se corrige alguma coisa mas os tempos gráficos aqui ó maiores estão então tudo em tendência de baixo mas que negócio vamos aguardar a abertura do mercado aqui também ó para áudio SD olha também velho tá numa pernada linda isso aqui ó mesma coisa aqui que eu citei ó nosso canal tava aqui ó na ponta do risco e aqui tá vendo ó ele pipocou nos 50% ó e voltou a descer então a venda deu na ponta desse risco aqui ó a venda deu nessa vela mil pontos então a análise foi show pra essa semana pra mim aqui eu achei um fundo aqui deixa eu tomar é aqui por volta de 0.67806 um fundo um topo tá vendo ó se você põe aqui fica cura aqui pra ver tá bem bacana um topo ó aqui ó ó aqui segurou aqui segurou ó então ó ficou um canal de quantos pontos aqui pô 250 pontos mais ou menos só que se eu põe ele lá em cima aqui vê ó se eu coloco aqui e aqui 400 pontos tá tem outros canais aí com esse mesmo ponto mas você vê que ficou cumpridão eu não gostei cara achei que ficou muito largo ele vai demorar pra dar entrada essa tá vendo pra quem quer um gerenciamento mais curto ó pega essas paridades pra operar ó os topzinhos aqui ó vai dar stopzinhos de 500 pontos entendeu então conforme você vai fazendo seus estudos vai vendo os stops que vai dar a minha conta é baixa de 100 dólares que não citei no gerenciamento por isso que eu não comento muito sobre lote sobre gerenciamento que tá no outro vídeo dá uma olhada lá no outro vídeo que como é para iniciantes né então estuda as paridades e ver os stops menores e foque nelas entendeu para começar e para quem tá começando né opa falei aqui os pontos então se ele abrir o gap voltar a descer por volta da região aqui dos 50% ó 067927 uma venda a venda mais segura se você quiser esperar romper aqui venda mais segura por volta de 067806 e a compra aqui ó só romper na zona tá bem longe de compra tá uma tendência forte mas vamos aguardar 0.6822299 olha que legal essa aqui eu lembrei olha aqui também ó tá vendo ó pernada de alta corrigiu ó aqui ele corrigiu 50% de fibro certeza metade da pernada aí ele deu essa pernada corrigiu 100% da pernada no fechamento da outra semana agora ele projetou essa pernada para baixo aqui ó então para ter uma macro visão aí né é... Audi NZD ixi isso aqui ficou enroscado tá vendo ó quando ele tá assim cara ixi já procuro nem mexer muito tá vendo ó semana passada ele já tava assim ó então quando tá assim essas paridade tem que ficar meio ligeiro pra se proteger bem na hora que você faz a entrada já vai pro subciclo cara porque ele não tá naquela tendência bonita né você viu ó que ele tá meio que enroscado ficou a semana inteira nessa faixa de preço ó então aqui pra mim ó nesse nesse momento o que eu achei aqui o último fundo do dia o último fundo da semana 1.03937 nessa região aqui ó o preço segurou aqui segurou aqui segurou aqui então é uma região válida pra mim topo aqui cara porra mano ia ficar muito curto aqui ia ficar muito curto não gostei não aqui ficou legal ó canalzinho curto ó 230 pontos cara tá vendo mas se bem que ela não tá numa tendência legal né mas enfim ficou um canal curto então nesse momento como aqui é meu canal de referência minha zona neutra canal abaixo eu tô considerando aqui ó né desse movimento aqui ó que segurou nesse 50 como se fosse uma referenciazinha aqui ó aqui minha zona neutra então ele já tá numa pernadinha de alto concorda comigo eu respeito sempre a última pernadinha pra mim me localizar aqui então ó e aqui como ele tá abaixo desse 50 poderia dar uma compra aqui 1.04067 mais ou menos rompendo essa região ah Juninho mas tá foda velho tá muito lateralizado então não apere cara proteja seu capital procura uma outra oportunidade melhor ou você quer fazer uma compra mais segura por volta dessa região 1.04181 entendeu nossa zona neutra é o canal abaixo então a venda ficaria aqui ó 1.03699 mas você quer uma venda segura porque ele pipocou aqui ó rompendo esse fundo cara então tá nos 50% não tá errado por volta de 1.03586 mais ou menos bem nessa região daria uma venda mais segura se você se sente mais à vontade assim então na dúvida não opere acho que vou pular aqui o ouro aqui ó semana passada que o rapazinho pediu pra um amigo ele pediu pra analisar também o ouro aqui ó tava aqui ó o topo e o fundo aqui era nosso 50% desse canal da semana passada né então ele já abriu numa compra aqui ó nesse 50 aqui ó de quem pegou esse movimento bacana olha isso cara que vela monstruosa caralho olha isso que a gente me conta vela nesse momento estamos numa pernada de alta né mas ele fez um topo duplo aqui pra mim ó então fica ligeiro eu achei aqui como um topo e aqui como um fundo na região de 1.447.01 e um fundo por 1.440.93 projetei olha onde ficou minha venda tá vendo que tem aqui onde ele testou ah não tô seguro cara então você vai aguardando essas regiões né então onde a gente faz as nossas operações são nessas regiões aqui nos 100% né e nesses 50% tal, tal, tal então você tem que ir aguardando essas regiões o rompimento dessas regiões que são as nossas confirmações de entrada o que eu queria comentar aqui ó as outras paridades aqui é no fundo que eu peguei pra fazer um teste por exemplo H4 pra quem não tem tempo de operar e que foi um cara que comentou comigo no Facebook pra quem não tem muito tempo quer fazer uma paridade mais quer fazer um tempo gráfico mais longo o que você pode fazer? faz o H4 ah eu trabalho eu não consigo ficar na frente do computador então cara cada vela aqui é 4 horas bicho você não precisa ficar na frente do computador o tempo todo entendeu? então te dá uma liberdade um pouco maior aí o que você pode fazer? você pode vir aqui e criar alerta entendeu? o que que eu fiz aqui? eu criei alerta eu já fiz meu estudo aqui e criei alerta aqui vai dar uma compra então se o preço se o preço chegar próximo aqui eu coloquei um pouco abaixo lógico o preço vai chegar aqui ele vai apitar aqui pra mim e pedir aí eu vim aqui e dou uma olhada oh tá chegando próximo de uma região vou ficar mais esperto entendeu? aqui minha venda nesse 50% como ele tá acima ele vai retomar não sei né se ele retomar tendência aqui me autoriza uma venda legal então eu coloquei um alerta aqui nessa região aqui aqui ele vai apitar pra mim eu vou vir aqui e vou ver se eu entro ou não entro vou analisar no momento porque ficar aqui na frente esperando essas velas é complicado então é só uma dica aí pra pra quem quiser fazer dessa forma então eu fiz isso em umas paridades aqui pra fazer uns testes tá vendo? coloquei o alerta aqui o alerta aqui o alerta você vai ali na caixinha vai na abinha alerta clique com o botão direito criar alerta e preenche os dados simples não tem segredo algum bom é isso galera é TSP500 que eu tava dando uma analisada aqui ó é o índice mas vamos lá pras nossas bom acho que o vídeo já ficou muito longo basicamente é isso daí pessoal meus pontos de entrada dessa semana espero ter ajudado espero estar ajudando né galera deixa um comentário aí então com quantos pontos você conseguiu essa semana passada e se realmente tá ajudando porque os comentários aí galera vamos interagir aí pra ajudar e dá um like pra ajudar também pra mim saber que tá ajudando porque isso também ajuda o canal aí pra crescer o canal pra ajudar mais pessoas porque tá todo mundo vocês sabem que eu não canal foi criado exclusivamente pra ajudar não quero vender nada não vou vender nada pra ninguém curso ajuda aí de bom coração aí um pouquinho que eu sei então aí sempre aprendendo né e para quem criar a conta na corretora vou deixar para quem não tem a conta né vou deixar o link na corretora abaixo clica ali preenche os dados vou fazer o seguinte para quem criar a conta na corretora cara é coloca o número do seu WhatsApp lá no preenchimento que eu vou entrar em contato aí pelo WhatsApp ver se você tem alguma dúvida documentação ou não e a gente pode conversar também a respeito das entradas aí durante a semana que eu vou dar um acompanhamento mais próximo para essa galera que estiver abrindo a conta comigo aí porque tá vindo muita gente e eu não tô conseguindo cara presta desculpa se eu não respondi alguém no Face ou no Whats porque tá vindo muita gente e eu não tô conseguindo responder eu faço outras coisas também então fica meio difícil para quem criar a conta comigo aí eu vou dar uma atenção maior aí e para dar uma força para todo o nosso trabalho aí porque eu não tô ganhando nada também né então só para dar uma força para nós aí galera então vou deixar o link da Neteller também para sacar e depositar quem tá com dúvida de como sacar e depositar da corretora tem a conta da o link da Neteller cria sua conta muito simples para depositar e sacar se alguém tiver dúvida em questão disso comenta aí que eu faço um vídeo mais voltado para isso aí tá ok pessoal bom é basicamente isso não deixe deixar o comentário e é isso aí galera desejo um ótimo final de semana a todos e uma bela semana abençoada de três aí valeu fui galera abraço